Olá pessoal, sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Sou o Pedro, este é o meu canal do YouTube. E hoje vamos à procura de pokémons. Desculpem lá estar a falar baixinho, mas é que é de noite. E resulta que hoje é um evento especial onde há muitos pokémons de tipo água no mapa. Se vocês vão aqui agora mesmo ao meu mapa, eu tenho 3 pokémons de tipo água. Não são muitos, há um bocado havia mais. Vê se foca. Aí estão. Só tem 3, não são muitos, há um bocado havia mais. E pronto, o que eu quero fazer hoje é apanhar pokémons de tipo água. E um em concreto da 2ª geração que eu ainda não tenho e que gostaria de apanhá-lo hoje para poder registrar na minha Pokédex. Outra coisa que eu também vos quero comentar são o tema dos ovinhos. Que a gente tem aqui também alguns ovinhos para abrir. Vou-vos agora a mostrar. Esta é a situação dos ovos. Temos um ovo de 2 km que está a pontinho de abrir, que está a 1,9 km. Faltam 100 metros para abrir. Depois temos um de 5 que está a 1,9 km. Ou seja, este aqui, neste caso, faltam 2,9 km. E depois temos dois de 10 que estão a meio, mais ou menos, 4,7 km percorridos de 10. Prontos, assim, a ver se conseguimos abrir. Prontos, o de 5 e o de 2. Sim que vamos conseguir abri-lo hoje. E os dois de 10 vai ser um bocadinho mais difícil. Mas eu acho que sim que é possível. A gente consegui-los abrir hoje. E outra coisa que já vos deveis ter dado conta é que é de noite e eu vou apanhar pokémons de noite. Assim que vamos caminhar a estrada a ver o que é que encontramos por aí. E se não encontramos grande coisa, pois, paciência. Se encontrarmos alguma coisa, eu vou gravar para vocês verem. Assim que, até já. Malta, aqui está o Pokémon que eu estava a falar. E bom, malta, e aqui está o Pokémon que a gente andava à procura. Assim que vamos proceder já imediatamente a apanhar-lo. Desculpa entrar a falar baixinho, mas é que é da noite. E as pessoas estão a dormir a esta hora. As pessoas normais. Assim que vamos lançar a framboesa. Tiramos a bola e vai ser um genial. A ver o que é que sai daqui. 1, 2 e 3. Pokémon registrado na Pokédex. No registro na Pokédex. Óptimo. E o nome dele vai ser é... É muito difícil. Assim que vamos continuar. E aqui está o nosso Obo de 2 km. Se não estou em erro. E sai-nos... Esta coisita que não presta para nada. E transferimos este Pokémon. E assim que vamos continuar. Bom, e acaba de sair aqui um Skrittle. Assim que vamos apanhá-lo com o Pokébola. Aperta amigo. A ver se a gente consegue apanhá-lo. Ok. Aí vai. Parece que sim. Vai. 1, 2 e 3. Apanhado. Já está. Surti apanhado. Ok. Vamos valorá-lo. Bom. É bastante bom em ataque. Mas eu vou transferi-lo. Porque não me interessa. E aqui está mais um Kiwi de Fils. Que eu vou proceder a apanhar. Realmente nem sei se este Pokémon tem evolução ou não. Por isso é que eu vou apanhar também. 1, 2, 3. Ok. Passamos de não ter nenhum a ter 2. Já. Ok. Não tem evolução. Assim que vou transferir-lo. Bom. Outra coisa que eu também vos queria recomandar é quando vos acontece isto. Eu vos salto a informação que a mochila está cheia. O que vocês devem fazer. Ou seja, o que eu faço normalmente é as poções e elimino-as todas. Porque eu não as uso. Estas aqui. Estas aqui eu elimino-as todas. Basicamente todas. Todas. Os Revivir deixo mais ou menos uns 20. Sempre. As poções máximas também deixo uns 30. Neste caso enganame. E elimino pokebolas. As normais. Neste caso eu tenho 70. Eu vou eliminar umas 40. E deixo ficar as azuis e as pretas. E as Platan Banana também elimino porque para mim não me servem para nada. E os ananás deixo ficar porque são difíceis de conseguir mais do que as outras. E é assim que eu faço. Agora se tu lutas muito nos ginásios. Depois não te recomendo que elimines as pessoas. Mas também se lutas muito nos ginásios. Também não vais ter muitas pessoas assim. Assim que eu não precise também de eliminar muito. E este está dia sétimo dia seguido. E outra coisa que eu vos quero comentar. É que agora como foi o sétimo dia seguido. Não é? Sétimo dia seguido. Eles deram-nos um item evolutivo. Que foi este aqui. Aí está. Que é para fazer a evolução do Porygon e do Onix. Se eu não estou em erro. Assim que agora. Ao sétimo dia. Temos item evolutivo. Garanto. Bom bom bom. E olhem só o que é que acaba de me sair aqui. Um slow bro. Vamos a tirar uma pokebola preta. Que já perdi uma. Ok. Esta aqui sim que vai certinha e direitinha para a cabeça do gajo. Fiz o meu. É bem. Uma. Duas. E fugiu o gajo. Já estava todo entusiasmado. De que ele não ia fugir. E acabou por fugir. E acertamos. Não sei. Falhei para aí 6 bolas. Perdi para aí 6 pokebolas pretas. Elas já são poucas. Ok. Ficou. E aqui está. Slow bro apanhado. De mil. Interessante mesmo. De mil. Certinho. Vamos valorá-lo a ver que tal é que ele está. Pode que não seja o melhor em combate. Assim que não interessa. E outra coisa que eu vos queria também comentar é que igual vocês estáis vos a perguntar onde é que eu consegui este chapéu. Vocês têm que vir aqui. Dar-lhe na cabeça do boneco. Vem aqui. Vem a personalizar. Vão aqui à parte dos chapéus. E vão para aqui. E está aqui o gorro. É totalmente grátis. Não é preciso pagar poké moedas nem nada. É totalmente grátis. Assim que aproveitem. Outra coisa. Que no episódio passado tínhamos dito. Já são. Éramos quase no nível 28. E já são o nível 28. Já tem uns 27 mil pontos do nível 28. Assim que vamos continuar. E como não podia deixar de faltar. Temos aqui um chinchou. Que também volta a falhar a poké bola. E está genial. Como não podia faltar de ser. Como já estivéssemos poucos aqui nesta zona. Sempre que eu venho aqui. À zona do rio. Encontro sempre bastantes. Nem é preciso vir à zona do rio. Há sempre bastantes por todos os lados. Mas pronto. Como é um pokémon d'água. Depois decidi trazer então. Para aqui a sua captura. Um chinchou. De 400x24. Não deve ser grande coisa. Vamos valorá-lo. Está bastante bem o ataque. Ok. É bom. Mas não é perfeito. Assim que vou transferir-lo. Aqui está. Transferido. E vamos continuar. Mais um chinchou. Mais um chinchou. E como ele é tão bom. Vou-lhe tirar uma framboesa. E vou-lhe tirar também uma bola preta. Como ele é tão bom. 28 de PC. Que aqui é uma miséria isto. Aí está. Apanhado. Como não podia deixar de ser. Não é? Mal era se não fosse apanhado. E vamos eliminar esta miséria já. Transferir. E bom pessoal. Vou-vos ensinar. Agora mesmo. Como é que eu faço. Para apanhar. O Magic Carpe. Desde que fizeram a cena. As duas novas furtas. Da segunda geração. O que eu faço é o seguinte. Para fazer o girar. Se é preciso 400 caramelos. O que eu faço é. Dar o ananás. Que é para duplicar. Os nossos caramelos. Que vamos receber. Não é? Também. E para assegurar. A captura. Para não desperdiçarmos. Caramelos. O que eu faço. É lançar uma poca bola. Azul. Da igual se falhamos. Ok. Assim. Faço. Lanço uma poca bola azul. Que é para garantir. A captura. Para não desperdiçarmos. Os ananás. Porque os ananás. São. É uma fruta. Bastante difícil. De acumular. Não temos. Não. Não. Chegamos a acumular. Bastantes. E como vocês podem ver. Eu já tenho. 303 caramelos. Ah. E preciso de 400. Para fazer. Um girastos. Assim. Que. Já não falta muito. 373. Não. 334. Agora mesmo assim. Vou girar esta poca parada. E vamos continuar. Com a nossa aventura. E olhem só. O que é que acaba de aparecer. Aqui no meu radar. Como. Como. Quem não quer a coisa. Um Quaggazur. Que vou apanhar. Com uma poca bola azul. Se ele quiser. Não é? Se calhar vou ter que repetir. Dois. Exatamente. Uma hora depois. Aleluia. Digo eu. Aleluia. Estava a ver. Que ele não queria ver. Que guerra que este gajo. Me estava a dar. E a camara assim. Foca-se e tudo. Ok. Já está. A apanhado. A apanhado. E vou-te transferir. Só por causa das manias. E vamos proceder agora mesmo. A apanhar ao Muntime. Já o apanhamos no vídeo anterior. Que foi. Incluso. Um registro no Pokédex. Também. E agora vamos procedê-lo a apanhar aqui agora. E como é de tipo água. Vamos apanhá-lo. Olha só para a animação que ele faz. Assim a dar voltas. Dois. E três. E agora sim vai ficar. Mais uma captura. E vamos só lá. E aqui estão os tão esperados ovos de 10 km. Vamos lá ver o que é que vai ser daqui. São dois. Aí vem o primeiro. Ooooooh. Que eu não tinha este. Vai ser um registro na Pokédex. Que eu não tinha este. Sério. Chancey. Fixe. Vamos valorá-lo. É muito forte. E ataque. É bom. E ataque e defesa. Ai. Que fixe. Só é pena não termos os 50 caramelos para evoluir-lo. Assim que vamos ver agora. O que é que vai ser no segundo. Ai. Vai passar um comboio agora. E. Um Dratini. Já que não encontramos um Dratini em estado selvagem hoje. Com o evento dos Pokémon de água. Pois saiu-nos pelo menos num ovo. O que é bom. E acho que já vamos ter o suficiente. Para evoluir. Para fazer o Dragonite. Eu vou guardar este aqui. Porque este aqui. Supostamente é muito bom. Assim que brevemente irei poder ter o Dragonite. E bom pessoal. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Desta abertura de Obus. Fantástica. Que reconheceu um Chancey. Que nós não tínhamos. Um Dratini. Gostava de ter trazido melhores Pokémon hoje. Já que era o evento de água. Não foi possível. Porque não houve grandes Pokémon hoje. Para podermos apanhar. Esperava poder ter encontrado mais e melhor. Não foi possível. Estes foram os Pokémons que a gente pôde trazer. Tivemos dois registros na Pokédexu. Que não está nada mau. Assim que espero que tu tenhas gostado. Dá like ao vídeo se tu gostaste deste vídeo. Comparte nas redes sociais. Comenta se tens alguma coisa a comentar. E até ao próximo vídeo à procura de Pokémons.